Estamos vivendo dias difíceis, um momento que certamente nós jamais imaginávamos passar em nossas vidas. Uma pandemia está transformando o mundo, mas nós precisamos sair dessa situação diferente, com mais solidariedade e empatia. É isso aí, Daniel. O mundo inteiro pede. Se cuide. Fique em casa. Cuide da sua família. Cuide de quem você ama. Cuide da sua comunidade. Concorda, Marrone? Sim, Viana. E num país com tantas desigualdades, estamos aqui, independente de ideologia e cores partidárias, pedindo. Cuide da sua comunidade. Marrone, precisamos nos unir para juntos levarmos condições para quem mais precisa. Ter o que comer, que é o básico, e também, é claro, formas de se proteger desse inimigo invisível. Leve alimentos não perecíveis e material de higiene aos postos oficiais de coleta. O coronavírus nos assusta. Afeta a nossa vida. Afeta a economia. Mas não há o que impeça a nossa solidariedade. Então, ajude fazendo o bem. Muito obrigado.